O que é a culpa? Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, bendindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim Isso dá pra fazer um mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai Tô na hora que vem me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido comigo É assim Sai Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vamos pro coração Vamos aqui com a mãozinha pra ela aqui Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai 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 Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha, eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração Acercer, sorrindo, mentindo, salto e dor E eu fingindo que não senti nada Perdia, quer parra, perdida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim, isso tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai, toda hora que vem me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido comigo É assim Sai Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora Brincas, intrigas Secreto de nós dois Vai e chora Vai e chora vor